Olá, crianças! Como estamos? Tudo bem? Estão todos bem? Estamos professoras, estão todas boas. Então, oi, estudantes! Todo mundo já esperando a próxima aula, né? Aula de Matemática, aula 59, né? Hoje vamos trabalhar com? Área! A aula passada foi? Vamos ver, vamos ver? Isso! Perímetro! Muito bem! Então, vamos ver quais os materiais para a aula de hoje. Para a aula de hoje, nós vamos precisar das folhas ou do nosso caderno, que vocês fazem a anotação, nossa régua e nossa borracha e nosso lápis. Vamos precisar agora de um adicionalzinho. A folha quadriculada, se você tem um caderno de quadradinhos, né, professora Rosane? Isso! Já está, se aquele, se o teu caderno é quadriculado, já precisa providenciar. Quem não tem, vai ter que dar uma... É! Ou desenhar também, pode! Ou desenhar rapidinho, né? E um lápis de cor, porque vai ter um joguinho e nós vamos precisar fazer algumas anotações coloridas. Exatamente! Hoje vamos jogar um pouquinho, vamos ensinar outro jogo para eles poderem... Outro jogo, isso mesmo! E então, você tem um tempinho para buscar esse material. Já voltamos! Então, material organizado? Vamos fazer o nosso relembrando da aula passada? Na aula passada, nós vimos um finalzinho da história da vizinha antipática, né? Aquela que gostava de matemática, lembram? Que depois... Que o Tel, né? Isso! Que a vizinha do Tel, que depois, né? O Tel ganhou o manual do sábio matemático, né? E ele percebeu que a matemática não é um bicho de sete cabeças. Nós vimos também como surgiu a história dos números, né? Uma das histórias, né? Do surgimento dos números. Nós vimos os ângulos e trabalhamos perímetro. Lembram disso? Isso mesmo, né? Nós fizemos o perímetro e ficou uma tarefinha. Vamos corrigir? Vocês estão fazendo, né? As tarefas. É importante fazer a nossa e fazer a tarefa que a professora está me enviando da escola. Por quê? Porque é uma forma de você consolidar o teu conhecimento, o teu aprendizado. Isso mesmo, não pode esquecer. Isso mesmo. Lembram do Tel, aquele que despeja ou aquele que pensa? Aquele que pensa faz o seu... a sua tarefinha. Não é verdade? Então vamos lá. Vamos retomar a tarefa. O João comprou um terreno retangular e precisa cercá-lo com um arame. O terreno mede 20 metros de largura e 30 metros de comprimento. Quanto de arame ele vai precisar para secar o terreno? Faça o desenho. Importante sempre fazer desenho, né? Isso. Lembra? O desenho é uma das estratégias que ajuda você no cálculo. Então vamos lá. Olha o nosso desenho e vamos lá. 20 de largura e 30 metros de comprimento. Então 20 mais 20, 40. Mais 30, mais 60, 40, mais 60, 100. Exatamente. 100 metros. 100 metros de arame. Então agora nós vamos para o jogo conquistando áreas. Este jogo nós jogamos, mas há muito tempo atrás, no começo, numa das primeiras aulas gravadas. Isso. Nós jogamos esse jogo. Teve mesmo esse jogo lá entre a primeira e a sexta aula, sétima aula, por ali. Teve esse jogo. Então, você depois, não agora, depois que terminar a aula, vai dar uma olhada no seu caderno você vai ver lá que você já jogou. Mas nós vamos trabalhar hoje ele de novo. Hoje quem vai jogar, se eu e a professora Nil, uma de nós duas vai ganhar. Vamos ver quem vai ter mais sorte hoje. É. Porque da última vez... A professora Ed ganhou, né? Não, não vamos falar porque aquela bola estava contra nós, professora Rosana. Era a bola. Eu acho que a professora Ed tinha combinado com a bola. É verdade. Então, vamos ver como é que se joga conquistando áreas. Então, número de jogadores? Dois. O material, o nosso tabuleiro. Para isso, nós vamos usar aquela folha quadriculada do início da aula. É isso. Então, nós vamos organizar um quadrado nessa folha quadriculada com 12 quadradinhos por 12 quadradinhos. Certo aí? Vamos dar um tempinho daqui a pouquinho. Dois lápis de cores diferentes. Um para cada jogador, não é, professora Rosana? Isso. E dois dados. É normal, dado normal. Não precisa ter nada diferente. Claro que podem fazer aquela história do saquinho, do número 1 a 6. Isso. Quem não tem dado pode sortear os números, como nós já fizemos em outros jogos, né? Colocando eles num saquinho, numa sacolinha. Só não deixar de jogar. Isso. O importante é aprender a brincar, né, professora Rosana? Isso mesmo. Aprender brincando. Aprender brincando. Isso mesmo. Então, como jogar? Cada jogador escolhe uma cor. A professora Rosana escolheu preto. E eu vou ficar com o vermelho. Muito bem. Para decidir quem começa, cada jogador lança um dado. O jogador que tirar o maior número, inicia o jogo. Certo até aí? O primeiro jogador lança os dois dados simultaneamente. A quantidade sorteada no dado corresponde à medida dos lados do retângulo, que o jogador deve pintar no tabuleiro. Olha lá. 4 e 4. Então, o meu seria com 4 e 4. O outro jogador joga 5 e 1. O retângulo dele terá um de um lado e 5 quadradinhos de outro lado. É, pode pintar em qualquer lugar. É, qualquer direção. O que a gente aconselha é que vocês dividam um de um lado a todo o outro para ficar mais fácil depois no resultado. Mas você distribui no teu tabuleiro como você quiser. Né? É o mais fácil de organizar a contagem depois, né, professora Rosane? Exatamente. O jogo termina quando um dos jogadores sortear uma quantidade nos dois dados e não tiver espaço para pintar. Se eu sortei 6 e 6, por exemplo, e não tenho espaço para eu fazer um retângulo com 6 e 6, eu vou parar o jogo aqui, né, professora Rosane? Isso. E começar a contagem das áreas. De quantos quadradinhos eu consegui pintar. É isso. Ganha quem tiver a maior quantidade de quadradinhos pintados no tabuleiro. Bem isso. Certo? E quem será que vai ganhar de nós duas? Não sei também, mas você em casa já vai pensando. Vamos ver. Isso, é questão da sorte mesmo, né, professora Rosane? Exatamente. Vamos lá. Vamos anotar a data de hoje, aula 59, trabalhando com área, jogo conquistando as áreas e você vai fazer o seu tabuleiro aí para ir anotando com a gente, tá? Isso. Lembrando que aquela frase que diz desenha um quadrado de 12 quadradinhos por 12, não precisa copiar. Isso, é só fazer o tabuleiro. Isso, vocês copiam a área lá, o título da aula e o título do jogo, conquistando áreas. E fazer isso. E nós vamos organizar aqui para jogar. Um tempinho. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Coloquem lá que a cor preta vai ser minha, professora Rosânia, e a cor vermelha professora Nilma. Aí no final vamos ver quem vai jogar. Para ver quem vai começar, cada uma de nós vai lançar um dado. E daí vamos ver quem tem um número maior. Então vamos jogar. Um. Quatro! Ganhei! Então eu vou começar. Agora eu vou pegar os dois dadinhos, misturar bem e vou jogar. Deu quatro e quatro. Então vou fazer aqui no cantinho. Um, dois, três, quatro. E quatro assim. Um, dois, três, quatro. Então pintar tudo. Essa é a regra do jogo. Isso, agora a mistura nenhuma também vai fazer a mesma coisa. Dois, quatro e um. Hum, meu é maior. Um, dois, três, quatro. Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Então agora é minha vez. Vamos ver. Três e quatro. Então um lado tem quatro e o outro vai ter três. Então aqui ó, um, dois, três. E o outro lado? Um, dois, três. E esse aqui que já estava pintado. Então vou pintar todo o retângulo. Acho que agora vocês já entenderam bem o jogo, né? Depois vocês podem fazer com alguém que mora com vocês. Quatro e cinco. Opa, agora é grande. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco. Então vai dar aqui. Um, dois, três, quatro. Cinco. Um, dois, três, quatro. Minha vez. Um, dois, três, quatro. Quero seis com três. Não. Ó, um e dois. Então um lado vai ter um. E o outro, dois. Um e dois. Esse foi muito pequeno. Seis e um. Ixi. Passa aí no um. Seis lá. Passa só aí no um. Esse um tá bom aqui. Então um, dois, três, quatro, cinco, seis. E um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Minha vez. Vamos ver. Dois e cinco. Então como que eu vou fazer aqui? Aqui tem dois. Então se eu fizer aqui dois e aqui um, dois, três, quatro, cinco. Então eu vou pintar tudo isso aqui, ó. Hum, esse já ficou um pouco maior porque o último que eu fiz era muito pequenininho. Vamos ver a pressurinha. Vamos lá. Um e cinco. De novo, professora? Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos ver. Agora vai sair seis. Agora vai sair seis. Não. Saiu cinco e dois. De novo. Então vamos lá. Ó, dois e cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então eu vou pintar de novo. Ixi. E o seu, professora? Cinco e três. Mas o cinco tá saindo bastante. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, cinco. Ixi, agora se eu tirar um número muito grande não vai dar pra pintar não. Hum, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver se para aí ou se vai mais um. Ah, um e cinco. Então vamos ver. Onde que eu vou fazer um e cinco? Aqui, ó. Um, aqui. E cinco para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Sobrou espaço ainda. Vamos ver. Três e um. Dá também. Esse um. Vou pegar aqui. Um. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos ver agora. Um e três. Ai, tá saindo só número pequenininho. Onde eu vou pôr um e três? Ó, aqui não dá. Porque só tem dois. Assim também não dá. Porque só tem dois. Então eu vou ter que fazer aqui embaixo. É, ou aqui. Ah, aqui também dá. Pode ser aqui ou ali. Se eu fizer aqui. Um e três, né? Isso. Se eu quisesse ter feito aqui, eu podia também. Podia também. Seis e cinco. Ih. E agora não vai ter onde pintar. Seis e cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Dá. Mais um, dois, três, quatro, cinco. Precisaria de mais duas linhas. Então, parou o jogo. Acabou o jogo. Quando eu tiro o maior, não tem espaço. Não tem espaço. Agora nós temos que contar. Quem será que ganhou? Vamos ver? Olhando assim, já dá pra ver que a professora Rosânia ganhou. Acho que sim. Mas vamos contar, né? Tem mais preto. Exatamente. Vamos lá. Conta primeiro o seu, professor. Eu vou contar na linha, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito linhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis colunas. Oito linhas e seis colunas vai dar, isso, quarenta e oito. Quarenta e nove, cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três quadradinhos. Eu fiz isso. Isso, cinquenta e três quadradinhos. Não, não. Não, não. Agora vamos ver os meus. Cinquenta e três. Ai, pro meu tá mais difícil de contar porque não tá assim tão bonitinho. Eu não fiz tão bonitinho, né? Então, vamos lá. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Até aqui, três. Seis vezes três? Dezoito. Isso, então tem os dezoito até aqui. Aqui tem duas linhas de cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco vezes dois? Dez. Dez. Aqui tem duas linhas de quatro. Duas vezes quatro? Oito. Oito. Aqui tem duas, sempre dois, ó. Aqui tem duas linhas de seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Duas vezes seis? Doze. Doze. E aqui tem duas linhas de cinco de novo. Então, seis. Somando tudo isso, dezoito mais dez, vinte e oito. Vinte e oito. Vinte e oito mais oito? Trinta e seis. Trinta e seis mais doze? Quarenta e oito. Ó, eu fiz assim, ó. Trinta e seis mais dez? Quarenta e oito. Mais o... Trinta e seis mais dez? Quarenta e seis mais o dois? Quarenta e oito. Viu? A gente pode calcular mentalmente. Quarenta e oito mais dez? Cinquenta e oito. Ó, não é tanto a mais, professora. Foi só a disposição. Isso. Eu fiz um pouquinho mais. Mais estendida. E ela fez cinco quadradinhos a mais do que a professora nenhuma. Gostaram do jogo? Então, anotem lá no caderno de vocês o resultado. Hoje, eu estava com um pouquinho mais de sorte que a professora nenhuma. Normalmente, eu acho que vocês já perceberam que normalmente eu sou o pé frio da história. É, ultimamente, as últimas três vezes ela está perdendo. Na corrida. Na corrida, estava em quarto. No boliche, ficou em terceiro. Fiquei em terceiro de três. E hoje, em segundo, viu? Em segundo de dois. Em segundo de dois. Na próxima, eu jogo sozinha. Quem sabe o que eu quero? Isso, né? Então, arrumem lá no caderno de vocês. Deem uma olhadinha lá. Vejam se vocês contaram certinho. E daí, a gente já volta para continuar. Então, agora vocês aprenderam esse jogo, ou relembraram ele, né? E vocês podem jogar depois, para ver quem vai fazer mais quadradinhos. Hoje, a diferença entre o meu jogo e a professora nenhuma não foi muito grande. Foi bem pouquinho. E vocês podem jogar e depois aprender mais sobre áreas. Mas, vamos ver aqui o jogo da Giovana e da Júlia. A Giovana e a Júlia estavam jogando, conquistando áreas. Elas sortearam as seguintes quantidades nos dados. Então, nós vamos fazer o seguinte. Para que vocês não precisem copiar tanta coisa, a gente vai fazer assim. Peguem na folha quadriculada ou no caderno. Façam um traço mais ou menos no meio. Não precisa ter, vai ter mais quadradinhos do que eu fiz aqui. Aí, vocês escrevem o nome da Giovana e da Júlia. E daí, vocês vão colocar lá. Primeira rodada. Depois, a gente coloca as outras. Ok? Então, não precisam copiar. Só fazer isso para vocês poderem acompanhar aqui. Então, a Giovana e a Júlia sortearam esses números nos dados, ali. Essas quantidades. Vocês agora desenhem aqui os pontos da Júlia e da Giovana. Tudo bem? Então, façam lá. Tchau. 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 Então, o que vocês fizeram? Então, a Giovana fez cinco e três. Sortiu cinco e três. Então, ela vai ter aqui. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. E três. Um, dois, três. Então, ela pintou essa quantidade. Ah, professora, mas eu pintei três assim e cinco assim. O que acontece quando a gente pinta virado? Vai dar a mesma coisa. Só que o desenho fica diferente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E se você fez assim, pode contar. Vai dar a mesma coisa. E a Júlia? Opa, ela fez maior, né? Seis e cinco. Cinco e seis. Então, vamos pensar a vez. Um, dois, três, quatro, cinco. E pra baixo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quem fez seis assim e cinco pra baixo, também dá certo. Então, ela pintou toda essa parte aqui. Tudo bem? Então, pintou todos esses quadradinhos. O dela está maior que o da Giovana. Por enquanto, quem tá cantando mais? Por enquanto, a Giovana está perdendo e a Júlia está ganhando. Então, vamos ver a próxima rodada. Agora, vamos ver quem venceu essa rodada. Então, a Giovana que pintou de azul, pintou quantos quadradinhos? Quinze. E a Júlia pintou de vermelho, ali, né? Pintou trinta quadradinhos. Agora, vamos para a próxima rodada. Então, aqui, a Júlia venceu por enquanto. Vamos pra próxima. Agora, a Giovana sorteou isso e a Júlia sorteou aquele lá. Agora, vocês pintam logo aqui embaixo. Podem escrever lá no caderno de vocês. Segunda rodada. Aí, vocês pintam aqui. Tudo bem? Com vocês. E aí, como é que ficou agora? Então, a Giovana, quatro e três. Então, um, dois, três, quatro e três. Aqui, eu não estou juntando porque a gente só vai fazer três rodadas, ok? Quando jogar assim, quando vocês forem jogar, vocês podem deixar bem juntinho pra ter muito espaço. Então, vamos pintar este aqui. Pronto? E agora, a Júlia. Vamos ver a Júlia. Três e quatro. Qual é a diferença? Então, aqui, vou fazer três e quatro. Opa, não dá. Vou ter que fazer assim, né? Quatro. Opa, vermelho. Vamos trocar aqui a caneta, né? Pra não misturar. Aqui, quatro assim e três assim. Foi isso que vocês fizeram? Porque a ordem não importa. Na verdade, quem fez mais dessa vez? Quem ganhou? Isso, vocês já calcularam lá. Que, na verdade, quem ganhou? Nenhuma das duas. Nesta rodada, elas empataram. As duas fizeram quanto? As duas empataram porque as duas pintaram doze quadradinhos. Então, vamos ver ali, ó. A Giovana pintou doze de azul. E ali, a Júlia pintou doze de vermelho. E ali tá azul. O nosso aqui tá preto, né? Então, na casa de vocês, vocês podem ter feito com outras cores. E agora, vamos ver, na terceira rodada, quem vai vencer. Quem será? Por enquanto, quem está na frente? A Júlia está na frente. Mas a Giovana ainda tem chance de ganhar? Ah, tem. Vamos ver. Então, na terceira rodada, a Giovana pintou vinte e quatro. Opa, agora já sabemos que ela pintou vinte e quatro. E Júlia pintou um quadradinho só. Isso é possível? Será? Jogando os dados? Então, vocês vão responder. Quais quantidades Giovana sorteou e Júlia. E vão pintar aqui. Vinte e quatro pra Giovana e um para Júlia. Ok? Então, o tempo pra vocês. Júlia pintou um quadradinho só. Júlia pintou um quadradinho só. Então, quais foram as quantidades que Giovana sorteou no dado? Vocês conseguiram pensar? Vinte e quatro. Vinte e quatro. O que dá vinte e quatro no dado? Se eu fizer três vezes oito, dá vinte e quatro. Não dá? Então, pode ser três e oito. Por que que não pode ser três e oito? Porque não tem oito no dadinho. O número maior é seis. Então, não pode ser três vezes oito. Para pintar vinte e quatro, eu podia fazer três vezes oito. Mas não dá. Então, o único que dá é um dadinho sair o quatro e o outro o seis. É isso que vocês pensaram? Ó, o quatro e o seis. Tanto faz em qual deles. Então, aqui no meu... No caderno, no caderno de vocês, podem fazer quatro e quatro na altura e seis assim. Aí vai ficar esse aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, 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 dezoito. Então, deu isso aqui. Quem desenhou ele de comprido assim para baixo também pode, mas é que aqui no meu nunca havia mais, né? Então, aqui na terceira rodada, a Giovana fez vinte e quatro. Será que foi o suficiente para ganhar? E a Júlia fez só um. Vou pintar ele aqui. E quais foram os números que a Júlia sorteou no dado? O um e o um. Aí ela só pintou um quadradinho. Então, deu... A Júlia sorteou um na terceira rodada. Então, o tabuleiro ficou mais ou menos assim, né? Aqui está um pouco diferente, mas a quantidade de quadradinhos é o mesmo. Então, podemos dizer que a Giovana pintou cinquenta e uma unidades de área agora. Lembram que na aula passada falamos de unidade de comprimento, porque a gente estava medindo o contorno, estava medindo um comprimento na volta só. Hoje não. Hoje nós estamos trabalhando com unidades de área. Quer dizer, unidades que pintam inteiro assim, não é só o contorno. Aqui podemos também calcular o contorno, o perímetro. Mas, quando a gente pinta um quadradinho inteiro, nós chamamos de área ou superfície. Uma superfície pintada aqui no caso. Então, a Giovana, ela pintou cinquenta e uma unidades de área. Ou, que nem a gente fez lá no jogo, unidades de área. Ou, se eu quiser escrever, eu posso escrever cinquenta e um quadradinhos. Tudo bem? E a Júlia? Ai, a Júlia estava indo tão bem, mas na última rodada perdeu. Não deu no final, deu só quarenta e três unidades de área. Ou quarenta e três quadradinhos. Porque agora nós estamos pintando o interior da figura. Por isso que a gente fala unidade de área e não comprimento. Mas, também, podemos falar de unidade de área de outra forma. Aqui, nós fizemos um quadriculado com vários retângulos representados. E queremos saber quantas unidades de área são verdes, quantas são vermelhas e quantas são pretas. Vocês não precisam copiar o desenho, mas calculem lá quantas a gente tem em cada uma das figuras. Ok? Com vocês! E aí E aí E aí, quantos são verdes? Vocês viram lá? Então temos várias formas, a gente pode contar ali quantos são verdes, ou então são duas linhas com três. Duas vezes três, seis unidades de área. Ou então nós podemos fazer contando, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o vermelho deu nove. Podemos fazer a mesma coisa, contar ou então fazer com três vezes três. E as pretas aqui, um, dois, três, quatro, cinco colunas com três. Aqui não dá para ver bem os quadradinhos, mas a gente consegue ver que são cinco e três, porque a alza da malha que está por baixo, né? Então nós temos quinze, ou seja, das pretas temos quinze unidades de área. Agora, nós também, lembram do comprimento do perímetro? Podíamos usar unidades de comprimento ou então uma outra medida, como por exemplo, metros, centímetros. Nas unidades de área é a mesma coisa. Observem aqui. Quando a gente usa o quadriculado, nós temos lá os quadradinhos, mas também podemos ter em centímetros como que vai funcionar. Observem ali. Neste, nesta folha aqui que eu trouxe aqui, é de um caderno quadriculado. Vocês estão conseguindo ver? Este caderno quadriculado aqui, ele tem quadradinhos com um centímetro de lado. Então, se eu tenho um centímetro de cada lado, vocês conseguem ver que são quadradinhos com um centímetro quadrado. É assim que a gente lê unidade de área. Uma unidade de área, a gente coloca quadrado atrás. Por quê? Porque é um centímetro quadrado. Um quadradinho com um centímetro de lado. Estão conseguindo ver? Aqui a gente fez um outro. O verde, em cima do vermelho aqui, para vocês conseguirem ver. Este quadradinho aqui, ele tem um centímetro de cada lado. Então, nós dizemos que ele tem a área de um centímetro quadrado. Tudo bem? Observem ali, agora, na nossa tela, que nós temos ali um vermelho e um retângulo verde. Estão conseguindo identificar? Então, o retângulo vermelho, ele ocupa a superfície de seis quadrados. De seis quadradinhos, nesta folha aqui. Nesta folha aqui, ela ocupa seis quadradinhos. Então, nós podemos dizer que sua área é de seis centímetros quadrados. Tudo bem? E o verde? Quantos centímetros quadrados tem o retângulo verde? Ela ocupa quantos quadradinhos com seis, com um centímetro de lado? Quantos quadradinhos, quantos centímetros quadrados? Então, a área do retângulo verde é de doze centímetros quadrados. Por quê? Porque ocupa uma superfície, uma área, de doze quadradinhos. Como cada quadradinho tem um centímetro de lado, nós dizemos que são doze centímetros quadrados. Entenderam bem? Vamos ver? Olhem aqui uma atividade. Cada quadradinho do quadriculado, deste quadriculado ali, mede um centímetro quadrado. Ok? E eu quero saber qual é a área de cada uma das figuras. Vocês não copiem, por favor, as figuras, porque vai demorar bastante, né? Então, coloquem lá figura A e coloquem tantos centímetros quadrados. A figura A, ela está bem simples, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, vocês vão colocar lá no caderno A, dez centímetros quadrados. Aí, vocês vão colocar B e vão ver quantos são C, D e E. Ok? Tempinho para vocês. E aí, você vai colocar B e vão ver quantos são C, D e E. E aí? Pronto? Quantos centímetros quadrados tem cada uma das figuras? Vamos ver lá. Ah, eu já falei, né? Dez centímetros quadrados. Porque ela ocupa um espaço lá, uma superfície de dez quadradinhos com um centímetro de lado. E a B? Vocês contaram lá os cor de rosão? Isso deu doze centímetros quadrados. E a C? Azul? Dez centímetros quadrados. Ela tem a mesma área da vermelha. Não parece, né? Mas quando a gente conta, a gente nota que é igualzinha. E agora a letra D? Ah, essa é grande. Quatorze centímetros quadrados. E a letra E? Nove centímetros quadrados. Foi isso que vocês encontraram? Então vocês entenderam a diferença entre medir o perímetro e o contorno. E a área é o que está dentro. Por isso que a gente usa centímetros quadrados para falar de área. Porque são quadradinhos com um centímetro de lado. Mas daí, como que a gente vai fazer para medir o tamanho de uma sala? Da minha casa, por exemplo. Da sua casa. Já pensou ter que usar o quadradinho? Um centímetro quadrado para medir a área de uma sala? Daí eu vou lá ver quantas vezes esse quadradinho cabe na sala. Bastante trabalhoso, né? Por isso que nós usamos outras unidades de medida de área. Então eu posso, por exemplo, usar um metro quadrado. Observem aqui. Este aqui, a gente fez aqui o tamanho com esse papel de um metro quadrado. O que significa um metro quadrado? Igual ao centímetro quadrado. Agora o lado mede um metro. Tudo bem? Olhem aqui. Um metro assim. Um metro assim. Aí eu tenho um metro quadrado. Aí eu posso medir. Lembram da minha régua de um metro? Esta régua, temos como medir um metro aqui com ela. Ela tem cem centímetros ao lado zero até o cem. Cem centímetros, um metro. Então, o metro quadrado tem um metro assim, um metro aqui, um metro aqui e um metro aqui. De comprimento. Na volta. Então a área dele é de um metro quadrado. Vamos fazer uma comparação? Olhem aqui. O vermelhinho é o centímetro quadrado. E essa cor aqui, meio marrom, é o metro quadrado. Viram a diferença? O centímetro quadrado é bem menor que o metro quadrado. Então, metro quadrado. Então, para áreas pequenininhas, por exemplo, eu posso medir quantos centímetros quadrados cabem nesta folha. Aí eu posso medir o chão de uma sala, dessa sala, por exemplo, que a gente está aqui, ou da sala onde você está, do quarto, ou do local onde você está. Medir com centímetros quadrados é meio difícil, né? Então a gente vai medir com metros quadrados. Observem lá na tela. Então, para medir a superfície da sala de aula, o centímetro quadrado é muito pequeno. Então, nesse caso, usamos o metro quadrado. Um metro quadrado é um quadrado com lado medindo um metro. Estão vendo ali na tela? Tem a foto desse que eu acabei de mostrar para vocês. E tem aqui um desenho que representa a área do pátio de uma escola. Sabendo que cada quadradinho desse desenho ali mede um metro de lado. Calcule a área do pátio da escola. Novamente, gente, não precisam copiar nada, nem escrever nada. Só olhar quais dessas quatro respostas vai ser a correta. Então, em vez de escrito lá, vamos anotar, vocês vão imaginar, vamos pensar. Ok? Façam isso. Então, como é que vocês fizeram? Eu posso pensar assim. Eu tenho cinco colunas com seis quadradinhos cada uma. Posso pensar assim? Cinco vezes seis, trinta. Mais esses quatro aqui, trinta e quatro. Foi o que vocês acharam? Ou tem outra forma? A gente fez diferente aqui também. Posso dizer cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco. Cinco, mais cinco, dez. Mais dez, vinte. Mais, tenho mais duas linhas com sete. Vinte, vinte, sete. Mais sete, trinta e quatro. Então, temos duas formas de fazer. Sempre vai dar trinta e quatro. Por que trinta e quatro metros quadrados? Porque no nosso enunciado dizia um metro de lado. Então, se eu tenho um metro de lado, cada quadradinho vai ser um metro quadrado. Por que não usei centímetros aqui? Porque não dá, porque é um pátio de uma escola, né? Então, um pátio de uma escola com um centímetro vai demorar muito para medir, né? Vai ficar muito, muitos quadradinhos. Então, a gente vai usar o metro. Mas, vai ficar uma tarefa para vocês. Vocês vão desenhar um retângulo com essas medidas. Podem ser com a régua ou, se vocês não tiverem, vocês podem imaginar que cada quadradinho tem um centímetro de lado. Tá bom? E daí, vamos calcular a área e perímetro, porque agora vocês já sabem, né? E desenhar um outro retângulo com a mesma área, mas com medidas de lados diferentes. Só copiar. Depois, vocês resolvem. Tudo bem? Tchau, 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 tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Então, tarefa copiada. Vamos para o nosso quiz? As perguntinhas finais? Vamos lá? Primeira perguntinha. O nome do jogo que usamos na aula de hoje é Conquistando países? Conquistando perímetros? Conquistando áreas? Conquistando presentes? Ah, eu gosto de presentes. Eu também. Mas não é esse jogo. Quem não gosta? Não, não é, né? Foi conquistando áreas. Vamos para a segunda, então? No jogo, a Ana construiu um retângulo como este de cor verde. Quais foram os números que ela sorteou nos dados? Vamos lá? Mas fizemos tanto, né? Fizemos. Então, nós vimos ali quatro linhas e seis colunas. Então, ela tirou o quatro e o seis. Tudo bem? Três. Eliane jogou os dados e tirou os números quatro e cinco. O seu retângulo será a letra A, a letra B, a letra C ou a letra D? A e B está fácil, né? Três. Dá para ver rápido, né? Que não é, né? Que não é. Porque não tem quatro e cinco na altura. Ah, ali na C dá para confundir um pouquinho. Ah, é. A gente tem que pensar um pouco. A C e a D dá para se confundir um pouquinho. Mas deu um tempinho? Vamos lá, então? Isso, a letra D. Então, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá? E este quadrado tem quatro centímetros de lado. Qual é a sua área? Oito centímetros? Oito centímetros quadrados? Dezesseis centímetros? Dezesseis centímetros quadrados. Como é que a gente mede a área? Quantos quadradinhos com um centímetro quadrado cabem ali dentro? Então, não é a A e nem a C porque não são centímetros quadrados. É verdade. Então, vamos lá? Isso. Dezesseis centímetros quadrados. A gente pode pensar quatro linhas com quatro colunas. Quatro vezes quatro? Dezesseis. Isso. E chegamos ao final de mais uma aula, né? Esperamos que tenham gostado. Aprendi do cálculo com medidas diária. Né? E até a próxima, pessoal. E vamos precisar do quadriculado na aula que vem de novo. De novo. Então, já deixem pronto. Vamos trabalhar aí com mais um pouquinho de área, perímetro. E mais umas surpresinhas, né? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.